Essa é uma das perguntas que eu mais recebo lá no meu Instagram. As pessoas viram e falam assim pra mim, Wagner, eu preciso ter uma conta pessoal e uma conta profissional? Wagner, como que eu faço pra saber o que eu posto em um e o que eu posto em outro? Qual que é o limite? Até onde eu posso expor as coisas? Se você tem essa dúvida, espera um pouquinho, porque hoje eles vão falar sobre isso e é muito importante e muita gente erra nisso. Então, se você ainda não conhece esse canal, se inscreva, ativa o sininho pra receber sempre uma notificação quando tiver um vídeo novo, porque eu garanto pra você que o que você vai ver aqui, você não vai ver mais em lugar nenhum. Então, roda a vinheta! Vamos lá, então, galera! É o seguinte, muita gente me pergunta Wagner, eu sou profissional liberal, eu sou uma nutricionista, eu sou um coach, eu sou um dentista, eu sou um fisioterapeuta, eu sou um personal trainer ou, Wagner, eu sou uma marca pessoal, eu sou uma influenciadora que eu divulgo marcas, lojas, enfim. Eu preciso ter um perfil pessoal e um perfil profissional? Vamos primeiro separar as coisas. Eu acredito verdadeiramente no poder do teste. O que é o poder do teste? É você fazer testes e ver o que melhor funciona pra você. Não é sempre o que funciona pra um vai funcionar pro outro. Mas eu quero dividir pra vocês a experiência que eu tive com isso. Eu já tive dois Instagrams. Instagrams? Coloca a tela em raciência, eu não sei se existe a sua palavra, mas tudo bem, existe o plural de Instagram. Eu já tive duas contas. E eu vou falar uma coisa pra você. Não é nada fácil ter duas contas. Não é nada fácil. Dá muito trabalho. Só que assim, eu tinha duas contas profissionais. E em cada uma eu trazia um conteúdo. O que eu quero trazer pra você é o seguinte. Sempre que a gente tá disposto a fazer alguma coisa, se a gente coloca, se a gente duplica nosso foco, duplica não, se a gente divide o nosso foco, você nunca vai conseguir dar 100% em alguma coisa. Isso é uma opinião pessoal minha, tá bom? Então, eu acho que dá trabalho você ter dois perfis, duas contas. Então, se você é um profissional liberal, ou se você é uma marca pessoal, eu vou falar pra você do fundo do meu coração. Você não precisa ter duas contas. Você não precisa. Porque dá trabalho e talvez você dê mais atenção pra sua conta pessoal do que pra sua conta profissional e não faz sentido. Se você, por exemplo, tem um restaurante, tem uma lanchonete, tem uma loja de material de construção, aí eu não vejo muito sentido de você ter uma conta só, porque se você misturar as coisas, pode ser que isso te prejudique, tá? Então, eu quero que você... Vamos dividir as coisas. Vamos pensar em você como um profissional liberal. Vamos supor, vamos pegar o caso de uma nutricionista. Eu quero dar esse exemplo. Eu gosto desse exemplo. Exemplo de uma nutricionista. Você não vai precisar ter nutricionista Maria da Silva e só o seu perfil Maria da Silva. Só que é importante você entender o seguinte. Existe um limite nas coisas. Existe um limite que você tem que cuidar. Por quê? Tem muita gente que não entende que se você usa um perfil só, você não pode ultrapassar o limite do bom senso. E, gente, é só usar o bom senso, por favor. Por que que acontece? Ah, você é uma pessoa... Você tá ali, né? No seu perfil, nutricionista Mariazinha, e você posta aquele vídeo no final de semana, bobeu todas e tá lá cantando e gritando nos stories. Não faz sentido. Porque isso pode prejudicar a sua imagem. Então, esse tipo de coisa, você não vai poder fazer. Ah, mas eu quero fazer, Wagner. Então, vá lá e faz um perfil pessoal. E fecha esse perfil, por favor. Agora, se você entende o limite do bom senso, tenha uma conta só. Tenha uma conta só. E ali você produz conteúdo para os seus seguidores, e se quiser, posta alguma coisa do seu dia a dia. Com bom senso sempre. Tá bom? Com bom senso sempre. Vamos supor, no caso da Mariazinha, ela fez um post assim. Fez uma receita de bolo fit. Um exemplo. Ela falou lá, receita de bolo fit. E do lado, ela posta um videozinho na praia, no final do dia que o pessoal bebeu tudo, ela tá rolando na areia. Você percebe como não faz sentido? Então, você tem que cuidar do bom senso. Se você é uma empresa, se você é uma empresa, e você precisa ter um só, um perfil só empresarial, vamos supor que você tem uma loja de brinquedos, de criança. Brinquedos tem que ser de criança, né? Eu acredito. Você tem uma loja de brinquedos. Você não pode ter. Aí você tem que dividir. Deixe esse perfil, que é esse perfil empresarial, o mais humano possível, tá? O grande erro de perfis comerciais, empresariais, é aquele negócio muito engessado, daquela comunicação muito... Deixe ele o mais humano possível. Resumo da obra, Wagner. Tá bom, você falou, 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 super, eu tô tudo confuso. O que você quer dizer? Se você é um profissional liberal, se você é uma marca pessoal, tenha um perfil só. Tenha um perfil só. Se você é uma empresa, você pode ter dois. Você pode ter dois. Eu sempre, 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 vou prezar por tentar ter um só. Porque dá muito trabalho. Agora, se você é uma empresa, não tem o que fazer. Ah, Wagner, eu tenho um negócio de receita fitness. Eu não posso misturar com o meu pessoal. Tudo bem, faz um só para o seu perfil empresarial, para a sua empresa. E tenha o seu pessoal. Use o seu pessoal de vez em quando para divulgar, é importante, tá? E deixe a sua comunicação mais humana. Agora, se você é um profissional liberal, uma marca pessoal, não faz sentido você ter dois. Entenda uma coisa. Entenda uma coisa. Tudo, 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 tudo vai chegar no bom senso. Só use o bom senso. Tenha bom senso. Não use a sua mídia como oposto de lamentações. Não fique divulgando coisa ruim. Não fique jogando coisas ruins porque as pessoas não querem ver isso. Tá bom? O que eu quero te pedir aqui, de verdade, coloca atenção e coloca amor nas minhas palavras. Faça testes, tá? Não use certo e errado. Para mim, dois, foi um pesadelo. E logo eu fiz a transição e fiquei com um só. Mas faça a testa e veja que melhor funcionar para você, tá bom? Se você gostou desse vídeo, se ele fez sentido para você, curte aqui, comenta. E eu quero que você fale para mim nesse vídeo aqui. Você, você que está me vendo, tem quantos perfis? Você tem um só, você tem dois? Você tem essa dificuldade também? Conta para mim aqui embaixo que eu vou gostar de saber. Se inscreve no canal, deixe seu comentário, deixe seu like, que eu tenho certeza que o que você vai ver aqui, você não vai ver lugar nenhum. Um abraço! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.